10 11 12 Fecha a posição Sentido Abre os braços, inverte os punhos Fecha os olhos e concentra Resiste a isso Ei, ei, ei Vamos lá de cima Essa missão do comando Sai com a perna esquerda Sai com a perna esquerda Abre os braços Inverte os punhos Fecha os olhos e consegue Tá ai, vai ai 3 3 4 5 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 6 5 6 5 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 6 6 6 5 6 6 7 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 8 9 9 9 10 12